Ah lá, os caras usando hack na vida real. Os caras usando hack na vida real, vamo! No mundo esportivo, atletas, treinadores e equipes vão ao extremo para tentar obter a vantagem. E enquanto alguns treinam duro, outros recorrem ao jogo sujo para reivindicar um lugar ao pote. Mas uma vez que eles são pegos, o jogo acaba. Com isso, vamos dar uma olhada em mais atletas que foram pegos trapaceando no caminho para a vitória. Crash Gate. Algumas trapaças podem levar apenas alguns gols para ser nem... Mas como a equipe de Fórmula 1 Renault descobriu, mesmo os esquemas aparentemente mais simples podem ter repercussões desastrosas. Na 14ª volta do Grande Prêmio da Espanha de 2008, o piloto da Renault, Nelson Piquet Jr., corrigiu por acidente com a barreira da curva 17. Milagrosamente, ele saiu ileso, mas um carro de segurança foi acionado, segurando os corredores atrás. Isso deu ao companheiro de equipe de Nelson, Fernando Alonso, uma vantagem afortunada. E ele venceu a corrida para a Renault. Mano... Ele se largou na parede própria, não, tá, capô? Em 2009, Nelson deu de cara com outra parede, só que metafórica, quando foi demitido da equipe após não ter marcado nenhum ponto durante a temporada. Enfurecido com a decisão, o pai de Nelson revelou que seu filho recebeu ordens de ninguém menos que o diretor gerente da Renault, Flávio Beatore, e o diretor de engenharia, Pat Simons. Esses dois grandes chefes orquestraram o sucesso de Alonso sacrificando o jovem Nelson, ameaçando cortá-lo da equipe se ele não seguisse com isso. Ele recebeu instruções explícitas para... Aqui, ó, foi isso aqui que eu falei do primeiro lado, do jogador de futebol que fingiu o bagulho do sangue lá para você entrar. Isso claramente pode acontecer, mano. Meu Deus. É, isso é muito frustrante e angustiante Vamos aliviar um pouco desse estresse por um momento Se você acha que Briatore merecia uma punição mais dura Aperte o botão de curtir Mas se você acha que Simons deve ficar longe do esporte para sempre Aperte o botão de se inscrever Mas se você acha que nenhum deles deve ficar perto de uma corrida de novo Aperte os dois Oxi, nem é, que mentira Eu assisti o filme tudo em dele, onde é que esse caba aí Partilhar o seu nome com esse cara aqui Mas não há nada de legal em Will Smith O ex-arremessador do Milwaukee Brewers Isso porque esse Will foi pego trapaceando no campo de beisebol em 2015 Em uma partida de beisebol contra a Atlanta Braves Algo sobre Will chamou a atenção do time adversário Não foi o arremesso que chamou a atenção E sim a substância pegajosa Horrivelmente óbvia que revestia seu... É, sério que a maioria... Tem um bocado de jogador que usa semen, né, pra fazer essas coisas aí? Praço direito Parecia que ele estava usando abertamente a substância pegajosa Para dar a ele uma melhor aderência à bola Embora o uso de substâncias estranhas Seja estritamente proibido na liga de beisebol Muitos jogadores ainda usam sutilmente Principalmente se for uma noite fria E for difícil ter atrito Mas o uso de Will era tão perceptível Que os Braves poderiam ver tudo brilhando A mais de 18 metros de distância Também era claramente visível na TV E o árbitro Jim Joyce Só precisou tocar o seu braço por um momento Antes de ejetar o Smith do jogo Como você pode ver Mano, botar na bunda, mano Que eu acho que... Eu sei, ó Tá no meio da partida Que você coça a bunda aqui, ó Já era, pô Ninguém nem viu Não, a galera vai ver Você coça na bunda Mas o foco vai ser sair, tá ali Aí eu falo Mano, o cara tá ali Com a hemorroida da peste Olha lá, ó Aí botou no telão Tava você coçando a bunda E aí, ó Ninguém nem viu Não estava feliz em ser criticado Na frente da multidão Envergonhado e humilhado Ele fez uma pequena birra Antes de desaparecer Mais tarde, ele alegou Que era uma mistura De protetor solar e resina Que ele estava usando na prática E havia esquecido de limpar o braço Mas apesar de todas as desculpas fracas Ele ainda foi punido Com uma suspensão de oito jogos Parece que o jogo dele Virou de cabeça para baixo Eu tô só lá no free Marvin Hits O futebol é normalmente um jogo bonito Embora tenha tido sua parcela De escândalos e trapaças feios Ah, será que a galera bota Chapas de metal Nas pernas Para quando dá um carro Rasgar a perna do outro Alguns são notoriamente dramáticos Como rolar no campo com um bebê Após um breve contato Ou dar cabeçadas em jogadores em campo No entanto, outros são um pouco mais sutis É só perguntar para Marvin Hits Do Allsbergh FC Que foi pego jogando sujo em 2015 Depois que um pênalti foi marcado Para o atacante do Con FC Anthony Modeste Hits deliberadamente Enfiou sua chuteira no gramado do pênalti Ele girou como uma bailarina bizarra E rasgou pedaços do gramado Antes de voltar para o gol Ao correr para a bola Modeste escorregou de repente No relvado sabotado Permitindo a Hits fazer a defesa Que daria ao Allsbergh Uma vitória de 1 a 0 Depois de ser pego Pelo árbitro de vídeo O goleiro suíço Tentou esconder o incidente Mas depois admitiu no Twitter Que ele estava errado O pedido de desculpas Foi suficiente para satisfazer Os dirigentes da Liga Alemã De futebol Mas ele não se livrou totalmente O chefe das instalações De Allsbergh Hans Rutherh Enviou a Hits Uma nota de 122 euros Para cobrir os custos De reparo do campo Embora não tenha sido Uma gota no oceano Para um jogador Que ganha 1 milhão de euros Por ano Hits e Allsbergh FC Prometeram fazer uma doação De caridade Em vez de uma multa real Quem diria Que algo tão saudável Poderia resultar Em uma traição tão ruim Ah esse cara Mano Esse cara Os fãs de beisebol Devem se lembrar De Sammy Sousa Pelos incríveis recordes Que ele estabeleceu No final dos anos 90 Mas o jogador Do Chicago Cubs Pode estar jogando sujo Para reivindicar Essa sequência limpa Em 2013 Sammy subiu ao placar Contra o Tampa Bay Devils E acertou a bola Com tanta força Que quebrou o bastão Mas enquanto eles pegavam Os pedaços Os árbitros notaram Pedaços de cortiça Saindo da madeira Colocar cortiça Em um taco como esse Tornava ele mais leve Dando aos rebatedores Um golpe mais rápido Que aumentava Suas chances De fazer um home run No entanto A ciência já provou Que esse não é o caso Embora um taco mais leve Não ajude a rebater com força Ele pode ajudar A arrastar o balanço Dos rebatedores Por uma fração crucial De segundo Permitindo que eles apontem Seus golpes com mais precisão No entanto O taco usado Foi contra os regulamentos Da liga principal E ele foi imediatamente Expulso do jogo Depois ele alegou Que pegou o taco Por engano Depois de usá-lo Como sempre né Como sempre Como sempre Ah não era meu não Durante os treinos Para dar um show Para a multidão Mano se você parar Para pensar É a mesma desculpa Até dos hacks né mano Não Foi meu primo Que usou meu pc E eu usei Eu não sabia E olha aí ó No entanto Essa admissão Fez os corações De seus fãs Caírem ainda mais Pois ele colocou Em questão Todos os famosos Recordes de Sousa Para piorar ainda mais As coisas Uma mudança recente Em seu físico Geralmente esbelto Para um rebatedor Agora volumoso E brutal Alimentou suspeitas De que ele também Estava usando drogas Para melhorar o desempenho Sob uma nuvem escura De julgamento Uma investigação Liga principal de beisebol Felizmente descobriu Que nenhum dos outros 76 tacos de Sousa Havia sido acolhado Apoiando sua explicação Ele também nunca testou O positivo para qualquer Traço de drogas Para melhorar o desempenho Mesmo assim Ele ainda foi suspenso Por um total de 7 jogos Reduzidos de 8 O incidente Não apenas quebrou Seu bastão Mas também sua reputação Isso significa Que apesar de seus Incríveis recordes De homerun Ele nunca foi introduzido No hall da fama Infelizmente é provável Que nunca seja Lance Armstrong Há mentirosos Atrapaceiros E há o ciclista Lance Armstrong Sete vezes vencedor Do Tour de France Negou o uso de drogas Para melhorar o desempenho Ao longo de sua carreira Mas a verdade Finalmente veio à tona Em 2010 O ex-companheiro De equipe de Armstrong Floyd Landis Foi destituído De sua vitória No Tour de France De 2006 Ih, botou um mundosinho Na birqueta Já estou até vendo Em meio a uma controvérsia De doping sanguíneo O doping sanguíneo Envolve a remoção De sangue Bem oxigenada Do corpo E em seguida A transfusão De volta Por injeção Durante os momentos Oportunos Da competição Como é menino? Isso aumenta a capacidade Como? Como é menino? Os atletas De oxigenar Os seus músculos Melhorando ilegalmente O seu desempenho No entanto Landis Ô, aí, ó A biologia É muito foda Mano Acaba inventando Um baguio desse Como é que a pessoa Pensa num baguio desse? Pediu que não iria Cair por conta própria E indicou que Armstrong Também estava Escandalosamente envolvido Como ambos os Pilotos foram patrocinados Pelo serviço postal Dos Estados Unidos Na época As alegações Levaram a uma Investigação federal E em 2012 Acusações formais Foram feitas Contra Armstrong Embora ele tenha negado Vementemente As acusações Evidências suficientes Foram apresentadas Para tirar o campeão De todos os sete títulos Do Tour de France E baní-lo do ciclismo Para sempre Sem nada a perder Em 2013 Armstrong confessou Anos de mentiras E enganos ao vivo Na Oprah E como seria De se esperar A maior mentira Da história do esporte Teve uma das maiores Consequências financeiras O serviço postal Dos Estados Unidos Levou Armstrong Ao tribunal Por fraude federal Forçando ele A desembolsar 5 milhões de dólares Para liquidar Suas reivindicações Mas foi tudo Realmente justo Quer dizer Nos últimos 10 anos Foram mais de 100 ciclistas Pegos fazendo doping Mas apenas 3 Além de Armstrong Foram bonitos do esporte Para sempre E aí Você acha que Lance Merece outra chance Ou você gostaria De vê-lo chutado Para sempre Merece nada O cara usou em toda Ele não Ele usou Não vai Ele usou Foi Você usou Em todas As corridas Que você ganhou Sim Diz aí o que você Pensa nos comentários Ah mas se fosse mulher Em Chenzu Nibali Graças ao já mencionado Lance Armstrong O ciclismo Agora tem a reputação De estar cheio De trapaceiros Com ideias semelhantes No entanto As subidas difíceis E as altas velocidades Levaram a métodos Mais inventivos De trapaça Que não envolvem drogas Como Vincenzo Nibali Que está prestes A demonstrar aqui O vencedor Do Tour de France De 2014 Se envolveu Em um acidente Durante a volta A Espanha De 2015 Depois de ficar Bem atrás Dos primeiros colocados Nibali foi subitamente Abordado por um carro Da equipe E sofreu um caso De que os ciclistas Chamam de Garrafa pegajosa Isso acontece Quando os pilotos Voltam aos carros Da equipe Para pegar bebidas Sem parar Mas quando a entrega Ocorre A pessoa no carro Segura a garrafa Por alguns segundos Extras Efetivamente rebocando O piloto Para lhe dar Um impulso ilegal No caso de Nibali Ele devia estar Com muita sede Porque o carro Da equipe Praticamente o rebocou Até o pôr do sol Enquanto muitos Ciclistas profissionais Usam a tática Sutilmente O óbvio Passeio livre de Nibali Que foi hilariamente Capturado por câmeras O desclassificou Tanto ele Como o diretor Da equipe Alexandre Schaeffer Que conduzia o carro Receberam uma multa De apenas 200 euros Considerando que É uma prática Que quase todo ciclista usa Você acha que O julgamento foi justo? O Nibali Deveria ter recebido Um tratamento mais Severo por seu passeio Sal Alosi Sal, o nome do cara é Sal É o nome do Matuê É Sal É boa essa música Mas em 2010 E treinador de força Do New York Jets Sal Alosi Encontrou uma nova maneira De trapacear em campo Em um jogo contra Miami Dolphins Ele se esforçou Para tropeçar No artilheiro dos Dolphins Nolan Carroll Na linha lateral Durante a jogada Felizmente Carroll Não se machucou E voltou ao jogo No entanto O joelho notável De Alosi Chamou a atenção Dos comentaristas Esportivos da CBS E com razão Lhe deram um foco merecido Foi sem querer Olha o cara Botou de propósito Mas nem tropecou Na perna dele Pô Ah, encostou na coxa Encostou na coxa Isso deve ter atingido Da Alosi com força Pois ele se apressou No dia seguinte E se desculpou Por suas ações Enquanto a NFL Registrou uma punição Apropriada Também apareceu Que Alosi Parece ensino Um médio Por passar Uh, bota O Pepper E ordenou Que os jogadores Inativos dos Jets Fizessem uma barricada Humana Na linha lateral Durante todo o jogo Como eles ficaram Ombro a ombro Como uma linha de chute A formação acabou Dificultando a passagem Do time adversário Com todo o comportamento Antidesportivo Acumulado contra ele Alosi foi multado Em 25 mil dólares E suspenso Sem pagamento Pelo resto da temporada Ele renunciou Os Jets Em janeiro de 2011 E não trabalhou Na NFL Desde então Ele pode até Já ter sido Uma pessoa decente Alguma vez Mas essa guerra Ele perdeu É foda né barão Breit S. Manziel O ex-port Meteira Usou não Essa mulher aí Ó Dedinho ó Usando não Meteira Ganhou as manchetes Recentemente Por trair a sua esposa Mas se voltarmos Ah, então foi ele Safada Cabeça safada Como é que eu trago Uma mulher bonita Dessa aí Fevereiro de 2019 Sua esposa Breit S. Manziel Também ganhou as manchetes Por trapar Essa mulher ali Ela trava Ah, meteira Embora tenha Apenas quebradas regras Essa mulher bonita Desjeita Aí Não duvido Ter trapaceado Apenas votos A modelo Fitness e Instagramer Participou da meia maratona Run Like a Diva Em 2019 Completando o curso De duas voltas Em 1 hora e 58 minutos Sem treinamento Braba Flash Essa mulher é boa Sim, até agora Não entendei não Por que Que ela Trapaceou Não vi Não vi Pois é, bateu recorde Isso foi bastante Impressionante Isso foi até que as pessoas Deram uma olhadinha Mais de perto Em seus tempos Fracionados Ela atingiu A marca de 10.3 km Em 1 hora e 31 minutos Mas terminou Todo o percurso De 21,1 km Apenas 27 minutos Ah, porque ela queria Ir pra casa, pô Ela queria ir pra casa Ela tava deixando Ali um chacele Pros competidores Aí falou Ah, mano Eu quero ir pra casa Aí correu, pô Depois Para que isso fosse possível Ela teria que correr Os 10,7 km finais Em um ritmo Incrivelmente rápido De 10,8 km por hora Para referência O recorde mundial feminino Para a corrida de milhas Mais rápida Foi de 4 minutos E 12 segundos E isso foi apenas 1 Então Tiesi Manziel Precisaria quebrar Esse recorde Seis vezes consecutivas Depois de já ter corrido Mais de 10,3 km Brava Deu prêmio Deu prêmio pra essa mulher Óbvio o que, mano? Ela com raiva Foi ao Instagram Para provar a sua inocência Pusando essa foto Do marcador de 11 milhas Aí, ó Então, como ela poderia Ter tirado aquela foto Se não tivesse corrido Todo o percurso Ah lá, ó Provou pra caralho, mano Apesar de sua defesa Detetives online Revelaram que ela deve Ter só corrido A primeira volta Do percurso De duas voltas Tirando fotos De todos os marcadores Ao longo do caminho Tudo pode ter sido Um simples erro De virar a esquerda Nesse momento Quando ela deveria Ter virado a direita Para completar a segunda volta No entanto Todas essas vanglorias Em postagens De mídia social Agora excluídas Junto com nenhum pedido De desculpas Deixaram essa modelo De fitness Parecendo uma trapaceira Icônica Deve ser de família Eu acho Antônio Margarito Margarito? Quando se trata de boxe Você deve pensar Que é impossível Se safar da trapaça Dentro do ringue Claro que não Tem a galera Que bota a luva mais pesada Coisa dentro Pra quando bater Pra o impacto ser maior Provavelmente vai ter A ser isso Uh Sou profissional em usar Haki e cheater Na vida real Vendo o quão de perto Os lutadores estão sendo observados Mas mesmo milhares de olhos E centenas de câmeras Ainda podem perder Pequenos detalhes Que é precisamente O que levou ao ego E rosto machucado De Miguel Cotto Em 2008 No grande MGM De Las Vegas O campeão entrou confiante No ringue contra Antônio Margarito Embora parecesse cruel Cotto não estava preocupado Afinal ele era o favorito Para vencer E havia vencido Suas últimas 33 lutas consecutivas Mas Muito legal Esse esporte Briga dele Ela é proibida Mas Ender humana não E é bom É legal Mas depois de 11 rodadas Cotto estava uma bagunça Enchada e sangrenta Enquanto Margarito Continuou forte E acabou sendo declarado campeão O mundo do boxe Foi deixado cambaleando Com a derrota Sem precedentes No entanto Tudo faria sentido Seis meses depois Quando Margarito lutou Contra Shane Mosley Pouco antes de colocar as luvas Alguém notou Estranhas manchas amarelas De pó Nas mãos Enfaixadas de Margarito Os comissários Cortaram os envoltórios Contaminados E os enviaram Para o laboratório Onde foi descoberto Que a substância amarelada Era de fato Um tipo de gesso Quando combinado com líquido Como o suar Formaria um gesso De parede Uma substância semelhante A um tijolo Usada em moldes médicos Ficou claro que Margarito Estava planejando Golpear os Mas que caralho De gesso amarelo É esse mano Que gesso Que gesso amarelo Aqui na minha casa O gesso é branco mano Tanto na parede Quanto na parede Para misturar É branco Seu oponente Com os golpes de pedra Ilegalmente Ei barão A ideia foi boa Mas isso aí É foda né E não seria a primeira vez Uma olhada Nas bandagens De sua luta contra Koto Revelou as mesmas manchas De pó Explicando porque Koto Levou uma surra Tão brutal Margarito e seu treinador Javier Capitela Que participou De todo o esquema Tiveram suas licenças Caçadas por um ano Mas Koto acabaria Por ter uma chance De vingança Ele desafiou Margarito Para uma luta Assim que sua licença Foi restaurada em 2011 Alimentada por vingança A partida terminou Com uma vitória Por nocaute total Para Koto E a justiça Foi finalmente feita Imagina ele perde Imagina Infelizmente Margarito Não foi o único Boxeador A trazer um ataque Brutal ao ringue Em 1983 Luiz Resto Enfrentou o campeão Invicto Billy Collins Mas incrivelmente Após dez rodadas Resto foi declarado Vencedor Enquanto Collins Saiu da luta Parecendo ter sido Derrotado De forma quase fatal Seus olhos Estavam inchados E ele sofreu Uma íris rasgada Permanentemente Turvando sua visão Mas não foi até Que o pai E treinador de Billy Billy Collins Sênior Apertou a mão De Resto E ele notou Que suas luvas Pareciam suspeitamente Finas Ele foi desmascarado Na hora A comissão Do Estado de Boxe De Nova York Investigou a alegação De Collins E revelou Que o treinador De Resto Panama Lewis Havia removido Um pouco de preenchimento De cada luva Isso tornou os socos De Resto Muito mais difíceis E muito mais Perjudiciais Para Collins O que explica Por que o boxeador Parecia ter sido Atropelado por um carro A comissão também Concluiu que Resto Sabia da adulteração E havia seguido o plano A licença de boxe De Lewis foi revogada E Resto foi suspenso Por tempo determinado Mas não acabou por aí Durante uma entrevista Coletiva Resto admitiu Ter usado fita adesiva Para embrulhar as mãos Que estavam embebidas Em gesso de Paris Vixe Maria Margarita Resto estava esmurrando Billy com um par de gessos Esse bicho era ruim É meu bicho Ela ainda tirou o algodão Duros como pedra Debaixo de suas luvas Sem acolchoamento Ambos os homens Foram julgados por agressão Conspiração E posse criminosa De uma arma mortal Eles foram considerados O gesso em pó É considerado Arma mortal? É porque tipo Dá pra matar É Os culpados De todas as acusações Desembarcando cada um deles Com dois anos e meio De prisão É parece que essa luta Eles não vão conseguir vencer Não vão Lutar na cadeia Romano Fenat Manter a calma É parte integrante De ser um atleta profissional Algo que o motociclista Romano Fenat Claramente não conhece Competindo como parte Da San Marino Moto 2 2018 Eu vi um vídeo aqui Tem um carro motoqueiro Que ele dava uma rabada Assim na moto Que é macho Não é isso não Mano 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 Esse cara é louco Pô Esse cara é Mano What the fuck Expulso por favor E seus contratos E seus contratos Com os Marinelli Snipers Foi rescindido Foi uma violação De conduta Tão grave Que o sistema De justiça Italiano Até considerou Julgá-lo Por tentativa De homicídio Romano Mais tarde Se desculpou Por suas ações Horríveis Mas poucos Acreditaram Que era sincero Afinal Esse idiota Tinha um histórico De chutar As motos De outros concorrentes No meio Da corrida E até desligar Os motores Na linha De partida Acho que todos Podemos concordar Ele só se arrependeu De ter sido pego Alessandro Andreoli À medida que as trapaças Ficam cada vez Mais sofisticadas O mesmo acontece Com a tecnologia Projetada para detectá-los Algo que o ciclista Alessandro Andreoli Descobriu da maneira Mais difícil O piloto de 53 anos Ficou em terceiro lugar Em um evento de ciclismo Amador em Bedisoli Itália Em julho de 2017 Mas depois de cruzar A linha de chegada Ele foi subitamente Sinalizado pelos oficiais Da corrida Sem que ele soubesse Estavam usando Uma arma novinha Em folha Em seu arsenal Contra trapaças Câmeras térmicas Com essa nova tecnologia De ponta nos dedos Os funcionários Poderiam facilmente Escanear bicicletas Em busca de sinais De calor de aparência suspeita Indicando se havia Motores elétricos Escondidos Dentro do equipamento Dos atletas Infelizmente O tubo do selim Da bicicleta Argon 18 de Andreoli Iluminou a câmera Como uma árvore de natal Mas antes que pudessem Desmontá-lo Andreoli admitiu sua culpa E foi desclassificado Embora essa tecnologia De trapaça Tenha sido usada Para nivelar o campo De jogo com sucesso Ela não é precisa O suficiente Para provar Qualquer jogo sujo Com certeza Em 2016 Por exemplo As câmeras térmicas Supostamente flagraram O piloto esloveno Primoz Roglic Tentando trapacear Na corrida Strade Bianche Pontos quentes Nas imagens térmicas De sua bicicleta Indicavam que havia algo Gerando muito calor Em sua roda traseira Mais do que seria esperado Apenas por atrito Mesmo que sua bike Nunca tenha sido verificada Para procurar o motor oculto As imagens foram transmitidas Pela televisão francesa Para o país julgar Muitos acreditavam Que o piloto Era culpado De doping mecânico Embora Roglic Tenha negado Veementemente as acusações Mas novas suspeitas Foram levantadas contra ele Apenas no mês anterior Ele havia feito Uma mudança Suspeitamente tardia Durante o contra-relógio Do giro de talha Embora ele tenha alcançado O tempo mais rápido Do grupo Essa mudança significava Que sua bike vencedora Também não havia sido checada Mesmo que as acusações Tenham sido feitas contra ele As imagens térmicas Por si só Não foram suficientes Para condená-lo Por qualquer irregularidade Mas o que você acha? Realmente parece que Roglic trapaceou Usando o motor oculto E vocês conhecem Alguma outra história De trapace de atletas? Conta aí nos comentários Obrigado por assistir E até a próxima Eu sei, é Deus Corro pra academia já já É só isso aí que eu sei Meu canal do Fala Esse canal é bom Esse canal é bom Esse canal é bom Esse canal é bom Acabamos aqui, filho Tchau pra vocês